Não é confusão, não vou fazer, perdeu até cair Me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Mas a vida inteira está tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu no caro Teu dois dias de novo Foi a canela que caiu no caro Teu dois dias de novo E ele faz morros E o seu seja brilha E o amigo É o que me fez E teu é todo meu Tu és o que faz morrida A velha que morreu Amém que triste neste mundo é todo seu Tu é tudo mais contigo Que a velha que morreu Amém eu quero Amém eu quero Amém eu quero Amém 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 A CIDADE NO BRASIL